Oi, lindezas! Hoje, como vocês viram aí no título, nós vamos provar comidas enlatadas. Lúdison tava mega ansioso, gente, pra gravar esse vídeo. Não, eu tava. Tem algumas coisas ali que eu tô muito interessado em saber se é bom mesmo, porque se for bom, a gente pode comprar mais vezes, porque é mais prático. É porque tem pouco conservante, né, nesses negócios. Pouco. Inclusive, é um negócio que a gente não compra aqui pra casa, né? Nossa, acho que desde que a gente casou, a gente nunca comprou nada nesse estilo. É, eu não me lembro nem de eu ter comprado isso, tipo, na vida. Tipo, pelo menos, tem um ali que eu sei que eu já comi. Que a gente já vai provar de primeira, porque acho que todo mundo não, né? Mas acho que a maior parte da população já provou esse. Mas se você gosta desse estilo de vídeo, já clica em gostei agora no começo do vídeo pra você não esquecer de clicar depois. Se é novo por aqui, né, amor? Se inscreva no canal, gente. Às vezes você assiste os vídeos, gosta dos vídeos, mas não aperta o dedinho lá no inscrever-se, gente. É tão importante pra gente. Então se inscreva no canal e já manda o link desse vídeo pra algum amigo seu que gosta desse tipo de conteúdo, pra ele conhecer a gente, pra ele fazer parte da família. E já deixa um comentário aqui também no começo do vídeo. Pra vocês já engajarem no começo do YouTube, entender que o vídeo tá bom pra ele mandar pra mais pessoas. Então já deixa aqui um comentário no começo do vídeo e depois que o vídeo acabar, você deixa outro. Esse primeiro comentário que você vai colocar aí no vídeo, já comenta aí se você tem esse hábito de comprar comida enlatada, de consumir porque assim... Ou não, né? Ou não, né? Porque pra gente não é uma realidade. A gente não consome muito. Mas tem gente que já consome com mais frequência. Então seu primeiro comentário é esse. Coloca aqui embaixo. E o primeiro que a gente já provou é a salsicha... Opa! A salsicha enlatada, gente. Essa frisa aqui, né, é muito conhecida. Eu acho que eu já provei, foi dessa marca mesmo. Eu não sei. Eu sei que eu já provei. Mas não sabe qual. Mas não lembro qual. Gente, eu não sei se aí onde vocês moram está frio. Mas em Marataízes, do nada, veio uma frente fria. E assim, veio uma frente congelante. Gente, tá muito... Porque tá muito frio. Eu até comentei lá nos stories que tem lugares aí que com certeza ficam mais frios. Mas aqui da 18 graus, a gente tá assim, congelando. E tá chovendo ainda. Tá um período chuvoso, então assim, tá demais. É, um tempo gostosinho, mas pra ficar em casa. Agora pra você trabalhar, pra você fazer as coisas, não dá não. A gente até, ó, fez um lookzinho de frio, olha. E eu tô bem quentinha, porque eu tô com duas blusas de frio. A preta também é de frio. Mas por baixo tô de short, blusas de bermuda. Um pouco contra a história. Eu não sei se eu fiz certo. Eu abri a lata e eu guardei a água num outro potinho lá. Pra poder depois botar a salsicha que sobraram dentro desse potinho com a água. Sei lá. Se é assim mesmo, não sei. Daí que você não esquenta ou não, né? Não, não esquenta não, tá gelado. Nossa, tá bem gelado. Será que ela é pra esquentar? Não, vamos comer assim mesmo. Salsicha eu não ligo de comer gelada, não. Gente, é feia, né? Ela é muito desbotada. Esbranquiçada. Mas eu acho ela muito gostosinha. É delícia. Tipo assim... Ela é macia, né? Ela é desfarela, desfaz assim na boca. Você vê que tipo, não é um negócio que faz bem. Não, com certeza não. Você sente que é um negócio que não faz bem. Mas é gostosinha. Sabe o que que às vezes eu acho que isso aqui parece? Parece que é um patê dentro... É tipo assim, dentro de um saquinho. Que tipo, tem o aspecto de patê. Porque ela... Se bem que salsicha é um patê, né? Tipo, é um... De sobras, de tudo, né? É um troço, né? Mas essa tem uma textura realmente muito mais... É uma delicinha. Uma delicinha. Nem precisa mastigar. Só de você amassar na boca, ela desfaz. O sal também tá... Tá pegado. O sal tá pegado. Gente, mas uma pessoa tranquilamente come uma lata da sozinha. É. É muito pouquinho, né? Tranquilo, tranquilo. Tem o que? Cinco, você assistiu ali dentro? Deixa eu ver. A gente pegou duas. Tem oito. Nossa, demorei mil horas pra conseguir calcular. São oito. E vem oito. Mas eu como mesmo assim. Mas é porque é pequenininha também, né? Eu, gente, sou uma pessoa meio enjoada pra comer. Então, assim... Não é um vídeo que eu tô mega empolgada pra gravar, não. Porque eu tô meio preocupada se eu vou gostar ou não das coisas. Porque a salsicha já tinha provado, então eu sabia que eu gostava. Agora, o próximo é uma coisa que o Lutson gosta muito. Eu amo. Mas acho que você nunca provou enlatado, não, né? Não. Feijoada, gente. Dá frisa também. E... Fala o quê? Vem com o quê? Ou não fala? Não, acho que não fala, não. Esse, pelo menos, aí não fala, não. Pronto para aquecer. Aquecer e servir. Ó, ingredientes. Feijão, água, carne bovina, Salsichão, Aves. Deve ser esse salsichinho. E miúdos bovinos. Pele de frango, carne bovina. Olha, bastante coisa. Vamos ver se é bom, né? Vamos ver se é bom. Vai abrir e esquentar, né? Não fala quanto tempo, mas eu vou botar, tipo, dois minutinhos. Acho que até é muito, né? É, um minuto já dá. É, um minutinho só. Ai, gente, eu não tô nem um pouco feliz de olhar pra esse prato. Gente, antes de eu mostrar, que a gente já esquentou e tá aqui. Na hora que eu abri a lata, eu já percebi. Tem muito óleo. Muito? Muito óleo. Eu acredito que deva ser necessário, né? Por conta de ter um atado, não sei. Mas eu sei que eu vi que na cabrinha já tinha bastante óleo. E aqui no prato tem uma quantidade boa de óleo. Ai, eu acho que eu vou deixar você pra você sozinha. Nada disso. Olha, gente, como que tá? Ah, não posso virar muito, senão vai cair, né? Mas dá pra vocês terem uma noção de como tá. Eu acredito que deve estar gostoso. Tá bonito. É. Olhando aqui, você tá vendo se tá bonito. Mas a quantidade de óleo... Ai, pode provar primeiro, vai. Vai na fé. Vou pegar até com uma linguiçinha aqui. Linguiçinha não, não. Linguição, menino. Ai, ele não fez cara nenhuma pra mim, não. Me dá prévia. A salsicha acho que tem a mesma textura daquela... Daquela que a gente provou primeiro. Que eu partilho aqui, partilho uma facilidade. Pega mais feijão, porque você pegou muito meio óleo, bastante óleo. Nossa, tem muito óleo, gente. Não é um negócio gorduroso, não? Eu acho que o que deixou... Deu um aspecto enjoativo. Talvez, por exemplo, você comer o prato inteiro, no final você vai ficar com uma sensação ruim. Aqui tá a quantidade toda, tá, gente? É, tá tudo aqui. Muito gorduroso. Eu não achei ruim. Eu só não achei tão saboroso quanto o que a gente faz em casa. É, sim. Parece que falta tempero, alguma coisa assim. Eu achei bem salgado. Não achei tão salgado assim, não. Eu achei a salsicha mais salgado. Achei mega gorduroso. Não... Nem o feijão tem gosto de feijão normal. Ele dissolve rápido na boca também. Não, gente. Eu não compraria isso de novo, não. Eu acho que eu também não compraria, não. Assim, não é péssimo. Não, não. Dá pra passar. Mas, assim, não parece com uma feijoada. Porque eu amo feijoada. É. Uma feijoada bem feita é muito boa, mas... É só, assim, último caso mesmo. Vamos para o próximo, que é almôndegas de carne bovina ao molho. E aqui tá falando o quê? Pronto para aquecer e servir, a mesma coisa. E almôndegas, né? É. Tipo carne moída, amassadinha. Tem um desenhozinho de um macarrão aqui. Então eu acredito que essas almôndegas, você vai fazer um complemento em alguma coisa, né? Fazer um macarrão, botar as almôndegas, alguma coisa assim. Não deve ser pra comer puro, mas a gente vai experimentar puro. É, mas tipo, acho que nada é pra comer puro, igual a salsicha. Pra você colocar um arroz e um feijãozinho. O feijoado, pra colocar com arroz. É. É um complemento, né? Arroz não tem pronto, não é assim, enlatado? Deve ter. Você, ah, comendo aí embaixo, gente. Se existe arroz pronto, eu nunca vi. Tipo, sem fazer nada, só aquecer. Eu acredito que deva ter sim. Aqui a gente não achou, não. É, não, não tem aqui, não. As comidas chegam, eu boto o prato, sei lá, ele faz assim. Ai, gente, é cada coisa. Isso aqui não é almôndegas ao molho, é almôndegas ao óleo. Olhem isso, gente. Pera aí. Nossa, o prato tá quente. Muito, olha só. Vocês estão vendo, ó. Chega até boiando o óleo, assim, com o senhor. E tipo, ó, o molho, acho que tinha que ser uma coisa mais consistente, né? Tipo, um molho de tomate, alguma coisa assim. Tá a água com óleo. Ai, amor, vai espirrar em tudo. Ai, gente. E é umas carnes que você olha assim, ó. Meu Deus, isso tá cru. Não, tipo assim, elas são, igual, tipo, a salsicha é bem desbotada, essa carne é bem desbotada. Não dá, né? É? Não dá pra fazer. Não, tipo assim, eu acho que não coloca muito cor, né? Tipo assim, acho que nem é tão ruim. Acho que quanto mais cor, mais produto industrializado. Ah, mas o conservante é pior que a cor. É. Bom, vou tirar na sua boca. Não, quero um pedaço. Parte pra mim, tenta partir. Como que eu partir isso aqui? Ai. Isso. Nossa, acho que é a mesma textura da salsicha. Rapidinho partiu. Nossa. Péssimo. É horrível. Nossa, gente, muito ruim. Muito ruim. Esse negócio tá cru. Que esquisito. Tá sem sal, sem gosto. A textura é esquisita. Aquelas carnes que a gente comia na escola. Não, a carne da escola tá bem melhor que isso aqui. Ah, não, tinha umas carnes moídas na escola que eu... Gente, péssimo. Nossa, esse não dá. Não tem nem aspecto de carne. Quando você morde, ele amassa dentro da boca, assim, ó. A textura é bem parecida com a salsicha, só que a salsicha consegue ser gostosinha. Essa textura, tipo assim, desfazer rápido, entendeu? Nossa. Gente, o que vem por aí tá me deixando mais preocupada ainda. Nossa. Gente, essas coisas latadas não é pra gente comer. Vamos deixar, pra quando vier o apocalipse zumbi, aí todo mundo come as latadas, o que sobrou. Enquanto isso, vamos comer comida de verdade. Meu Deus, isso é péssimo. Esse próximo é até de uma marca diferente, mas é dobradinha com feijão branco e linguiça, gente. Dessa marca aí, ó, que vocês estão lendo aí. Eu posso estar equivocado, mas você sabe o que é dobradinha? Eu acho que é bucho. É tipo, eu acho que é... Se eu não me engano, é tipo... Aqui, ó. É, é... Como é que fala? Eu não gosto disso. Eu não sei exatamente o nome, mas se vocês comentam aí, gente, o que é bucho. Eu... O que é bucho? O que é dobradinha, hein? Eu acho que dobradinha é isso. Tipo, intestina... É, é, é... Alguma coisa desse tipo aí. Como nada está tão ruim que eu não posso piorar, né? Esse eu acho que tá... É, por isso eu não senti o cheirinho dele perto ainda. Ai, já me tá dando... Anse, assim, antes de sentir. Ah... Gente, e a característica de ter muito óleo, É de todos. E aqui, uma outra coisa. Eu achei... Eu achei que tem pouca dobradinha, mas eu achei uma pra te dar. Não, eu não quero, não. O que você achou pior? Esse aqui é o... Almôndega. Gente, horrível, 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 horrível. E a dobradinha? Não, eu achei péssimo também. Ai, gente, que nojo. Eu não comi a linguiça, peraí. Nossa. Pelo amor, gente. Que troço horrível. Mas é que... A linguiça tá pior que a dobradinha. Não, tá tudo ruim. A dobradinha ainda tá menos pior. Nem quis provar a dobradinha, não, gente. Por que que tá amargo? Não tá amargo? Mô, horrível. Pior vídeo de provância desse canal. Meu Deus, que troços péssimos. Muito ruim. Minha conjugação aqui, tô até inventando palavra, porque... Tem mais alguma coisa a dizer sobre isso? Horrível. Não provem. E se alguém gosta, comenta aqui embaixo, porque gosto, né, gente, varia. Ah, com certeza tem. Mas assim... A gente nunca provou, pelo menos eu nunca provei dobradinha feita mesmo, assim, né? Sem ser enlatada. Tem muita gente que come... Eu até vi uma pessoa postando esses dias lá que tava comendo dobradinha. E assim, eu tenho vontade de experimentar pra saber como que é a sem ser enlatada. Mas essa aqui é péssima. Nossa, gente, horrível. Nossa! Então, como todo almoço, né, tem que ter uma sobremesinha, aquilo podia faltar, né? Esse aqui tá sendo o nosso almoço de hoje, hein? Deus me livre, filho. Não me alimentei, não. Vou ter que procurar alguma coisa pra eu me comer, hein? É, vamos de sobremesa, da predileta, salada de fruta, gente. E eu li aqui as frutas que vem, mamão. Odeio mamão. Maçã, abacaxi e manga. Água, açúcar. Vem só esses três? Só. Mamão, maçã, abacaxi e manga. Quatro, né? Quatro. A gente acabei de abrir. Ai, que frustração. Ai, eu trouxe só um pouquinho. O restante eu deixei lá no pote, lá de plástico. Sobreparem, gente. Nossa, que cena horrível. Peraí. Gente, olhem isso. Cara, que troço feio. É porque quando a gente pensa em salada de fruta, a gente pensa, tipo assim, a gente faz, a gente bota um leite condensado, né? E outras frutas que não sejam essa, né? Não, então puro cheiro de mamão. Tá. Vou pegar um abacaxi. Abacaxi tá ruim? Nem gosto de abacaxi, tá? Gente, que troço horrível. Hum, gente. É porque, tipo assim, tá tudo com gosto de mamão. Eu não acho mamão um gosto ruim. Não acho. Mas assim, poxa, tá tudo com o mesmo gosto, entendeu? É, não tá dos melhores, não. Não, gente. Eu realmente não vou provar mais. Eu provei um pedacinho do abacaxi. Mas vai tá tudo com o mesmo gosto, não tá? Tá tudo com o mesmo gosto. A manga não tá, não. A manga não... Bom. Não, mãe, não quero não. Aqui. Eu confio na sua palavra. Melhor não investir nessas coisas... Nessas coisas enlatadas. Só quem salvou mesmo... Não tem nem muito mistério, não. Quem salvou mesmo foi essa assistinha do começo. É a única coisa que eu compraria de novo. O resto, sim. Resumindo, gente. Comida enlatada, na nossa opinião, no nosso paladar, não presta. Péssimo, gente. O gosto é terrível. Agora, a partir desse vídeo, eu vou aprender a valorizar mais comida de verdade, entendeu? Porque olha que trem ruim, meu pai do céu. Não, fora de ser ruim, a gente vê que se tá na cara ali do que não faz bem pra saúde, a quantidade de óleo, de sal que tem. Nossa, gente. Você come uma colherzinha e eu faço perto da morte. Gente, horrível. Nossa, não consigo gostar. Gente, comentem aqui qual que deu mais agonia em vocês vendo, assim, um aspecto. Porque pra gente, quando a gente chegava o prato, sim, a gente chegava... Ah, meu Deus. Já dava um negócio ruim, sabe? Mas é isso. Valorizei esse vídeo por esse nosso sofrimento, entendeu? Merecemos ser compartilhados com os amigos de vocês, entendeu? Pra mais lindezas nos conhecerem e ficarem por aqui. Gente, se você ainda não deu o like, esse é o momento. Dá o like e aproveita que agora o vídeo já tá no finalzinho. Já clica no compartilhar, já manda pros seus grupos no WhatsApp, pros seus amigos. Fala assim, olha, esses dois meninos aqui, ó, comeram um monte de coisa ruim e você precisa ver eles passando vergonha. E vão lá nos seguir nos Instagrams. Leila Betcher, tô todo dia lá com vocês. Ludson Gomes, que tá aparecendo mais, gente. Tô tentando, vocês tão vendo, né? Nesse momento ele tá aparecendo. Então vamos pra lá também. É isso, até o próximo vídeo. Beijão. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.